Olha só, Miguel ganhou o primeiro ovinho da Páscoa dele, que etiquete, vovó, que deu, olha aqui, olha ele aqui, olha aqui, Miguel, fala oi lá, olha pra mamãe, olha pra mamãe, fala oi aqui, mãe, oi, olha o primeiro ovo da Páscoa do Miguel, gente, olha o ovo dele, que delícia, mamãe, olha as meninas aqui, fala oi, Letícia, fala oi, Amanda, olha esse ovo da Páscoa, Amanda, já entendeu? Olha isso, gente, olha aí, Miguel, Miguel, vamos abrir esse ovo, Miguel, nem sabia que o Miguel podia comer chocolate, como sim, não muito, mas porque pode, pera o da Amanda, ai gente, eu vou mostrar, eu ganhei uma caixa de bombom da minha mãe, olha só, ela lembrou de mim, Deixa eu ver, olha a Amanda ganhou um de colher, que chique, um de colher, olha, nossa, vamos se deliciar aqui, gente, meu frango aqui, olha, já tá temperado, tá, deixei ele temperado de um dia pro outro, tá vendo? Temperei com maionese e creme de cebola e só, e eu vou tá levando ele pra assar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês viram, né, que eu comecei esse vlogzinho ontem, eu mostrei pra vocês aí que Miguel, né, ganhou o primeiro ovo de Páscoa dele, As meninas também ganharam, né, ovo de Páscoa, a minha mãe, até eu não encaixo de bombom, ou enfim, vou continuar esse vlog hoje, tá, nesse domingo de Páscoa aqui, E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do nosso gosto de domingo, tá? Espero muito que vocês gostem, e é isso, tá? Eu vou fazer maionese, macarrão, uma farofa, meu frango, como vocês viram aí, né, eu já coloquei ele no forno, ele já tá assando, né, já faz um bom tempinho. Bom, enfim, vou começar a descascar aqui, tá, a cenoura e a batata, pra poder colocar as verdurinhas pra poder cozinhar. Então, bora lá, né, pra mais um vlog aqui no canal. Já tá linda a panela. A gente agora vai preparar, né, a nossa farofinha. Bora lá, então, porque são 11h06 e eu não quero que nosso almoço saia muito tarde hoje. Então, bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Antes de a gente estar preparando a farofa, vamos dar uma olhada no frango, porque já faz muito tempo já que o frango tá ali, então bora ver esse frango, não é mesmo? Isso daqui, não é? Bom, tirei o papel alumínio dele e agora vou deixar ele dar aquela corzinha, porque ele já tá cozinhado. Vou deixar aqui, ó. Pronto, já botei o papel alumínio ali, pra depois a gente reutilizar ele pra poupar o frango, né? Agora sim, já dei uma aumentada no meu forno, agora a gente vai preparar a nossa farofa. Vem comigo! Olha lá, né? Eu vou tá fritando primeiro o bacon, tá? Porque demora mais, né? Do que a calabresa, a calabresa já fica mais rápido. Então, vou pôr o bacon primeiro. Então, vou dar uma fritada nesse bacon aqui. A hora que ele estiver pronto, eu for pôr a calabresa, eu volto pra vocês poderem me acompanhar pra poder fazer essa farofa aqui. Beleza? Prontinho, ó. Já tá bem fritadinho aqui o meu bacon. Agora eu vou tá colocando calabresa. E vai ser o mesmo processo, tá? Vou esperar aqui, dar uma fritada. Depois que fritar, eu volto pra gente poder dar continuidade. E, ó, já tá bem fritadinho a calabresa, né? Agora eu vou tá colocando um pouco de cimola e alho, tá? Cinturei no cinturador. Deixar um pouquinho, né? Com o macarrão. E, deixa eu deixar um pouquinho aqui. Eu vou tá colocando aqui pra uma cenoura e meia ralada que eu falei. Ó, aqui tem uma cenoura e meia raladinha. E aí Três ovos. Prontinho o ovo aqui, né? Já dei uma fritada, agora eu vou tá colocando a farinha. Eu vou usar essa farinha aqui, ó, de mandioca grossa, tá? Mas tem gente que faz farofa e coloca outro tipo de farinha, né? Que nem aquela temperada. Aí vai de gosto pra gosto. E aí a gente vai colocando pra conforme, né? O que a gente quer. Se quer que ela fique mais molhadinha, um pouco. Se quer que ela fique mais sequinha, né? Se quer que ela fique mais. Eu vou colocar um pouquinho mais. E aí E aí Aí o que eu vou pôr aqui agora é meio, tá? Ó, tem meio. Vou pôr um pouquinho só, tá? Vou pôr tudo isso aqui. E é o cordão, gente. E é o cordão. Ui! Aí eu fazendo cate aqui. E ela tá bem molhadinha, essa farolta aqui, viu? Não precisa adicionar manteiga nem nada. Conta da gordura do bacon, né? E é isso. Depois eu vou tá colocando no outro refratário. Agora a gente vai cozinhar o macarrão. Ó, meus amores. Como vocês viram ali, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já lavei a louça. Fui dando uma lavada na ossinha, tá? Deixa eu pegar aqui. A maionese, minha filha. Agora eu vou temperar a maionese. A maionese já tá pronta, tá? Só temperar ela. E eu vou tá levando lá na pia. Ó. A maionese já tá pronta. Viu, já fui dando uma lavada aqui na louça, né? Aqui, ó. Tá vendo? Deixei ali. Tô olhadinho, né? Macarrão tá aqui, ó. Tá vendo? Bom, e é isso. Agora eu vou temperar a minha maionese, né? Com a maionese mesmo. Um pouquinho de milho. E depois eu volto já mostrando pra vocês aí o nosso almoço pronto. Beleza? Amores, o nosso almoço já está pronto aqui, ó. A farofinha, né? Nossa pretinha, que não pode faltar. Franguinho, olha só. Saguinha. Macarrão. E a nossa maionese, tá? Esse aqui vai ser o nosso almoço de domingo de Páscoa. Que Deus abençoe, né? O alimento de vocês aí. Para que jamais ele venha deixar faltar, tá bom? E agora a gente vai almoçar aqui. A mãe chegou. Falou, mãe. Oi. Amanda está ali, não quer se esconder. E olha a bagunça que está naquela sala. Miguelzinho, né, Miguel? Papai deu banho nele. Papai é eu sim. Tem o bagunço tudo. E agora a gente vai almoçar aqui, tá, gente? E agora a gente vai almoçar aqui, tá, gente? Vai lá, Camilleu. Vai lá, Camilleu. Vai lá, Camilleu. Vai lá, Camilleu. Tem certeza? A sua vida da vovó não tem nada. A sua vida da vovó é esse que ganhou. Você sabe que está voando com a vida da vovó? Se ganhou, se ganhou, se ganhou, se ganhou. Vamos gerando o assunto. Acorde de frente. Olha aqui, meus amores. São seis e dez da tarde, né? Da noite. Cozinha está finalizada. Marido, né? Ficou responsável aqui. Está da limpeza da cozinha. Por isso que eu não mostrei para vocês. Então, está vendo, ó? Tudo limpinho, para a glória de Deus, né? Brinquedinho do Miguel ali. Bom, e é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar aqui, né? Em mais um vlogzinho. Quando vocês forem ver esse vídeo, vai ao ar para vocês aí na terça-feira, tá? Mas eu gravei para vocês aqui no domingo de Páscoa. Então, né? Eu desejei para vocês uma feliz Páscoa lá na minha comunidade. Então, se vocês forem lá na minha comunidade, vocês vão ver que no domingo mesmo eu já deixo uma mensagem lá para vocês, tá bom? Mas eu vou desejar aqui também, né? Atrasado, mas o importante é a intenção, né? Feliz Páscoa atrasado para vocês, tá bom? E que a gente possa lembrar, né? E possa entender o sentido, o significado da Páscoa, né? Minhas amigas, Jesus morreu por nós e ressuscitou, né? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Não foi nem o coelhinho da Páscoa que morreu por nós, não. Não foi Jesus Cristo, não é mesmo? E é isso, tá? Ele morreu para que a gente, né? Um dia possamos ressuscitar e possamos voltar para casa e viver com ele juntos na eternidade. Ó, cheiro para vocês. Até o próximo vlog, se assim Deus permitir, tá bom? Tchau! Jesus disse, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. A ansiedade tem roubado a paz de muita gente. Ela faz com que nos preocupemos tanto, a ponto de não só pensarmos nos problemas de hoje, mas de criarmos outros para amanhã. Porém, o que a Bíblia nos orienta em muitas passagens é, não se preocupe com nada, apenas confie em Deus, pois há um tempo certo para tudo. Nós temos a mania de querer tudo resolvido na hora e perdemos a chance de sermos felizes hoje. Sabe, é como um alpinista que se ficar olhando apenas para o topo, perderá a oportunidade de contemplar a natureza e os detalhes da paisagem quando sobem. Por isso, lembre-se, quem tem pressa, tropeça, toma decisões erradas e se frustra. Então, aceite o convite de descansar no Senhor. Se você entregou sua vida a Ele, deixe que Ele cuide de tudo. Ele é o seu pastor e sabe os passos que você tem que dar. Então, agradeça mais, ore mais e confie que Ele sabe o que é melhor para você. Ele cuida das aves, dos lírios, do campo e cuidará de você com muito mais zelo. Amém? E nunca se esqueça que Jesus te ama e eu também. Até o próximo vlog, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.